E olha só, mudando de assunto por aqui é que a Caixa Econômica Federal inicia hoje o pagamento da parcela de setembro do programa Pé de Meia do Governo Federal. Essa parcela de 200 reais vai ser creditada em conta poupança Caixa Tem, viu? Vamos conferir. O programa agora entra em sua terceira etapa e vai atender alunos que frequentam o EJA, Educação de Jovens e Adultos. O programa é um incentivo a estudantes de baixa renda para garantir a permanência nas salas de aula, combatendo principalmente a evasão escolar. Trata-se de uma bolsa no valor de 200 reais mensais e um bônus de mil reais no fim do ano leitivo, que fica bloqueado até a conclusão do ensino médio. O programa vem em etapas. A primeira etapa do programa foram os alunos do ensino médio, até 19 anos, onde as famílias são beneficiárias do Bolsa Família. Estão cadastrados o cadastro único e a família recebe o benefício do Bolsa Família. Então a primeira etapa contemplou 45 mil estudantes no Piauí. A segunda etapa, ela hoje já tem 75 mil, então tem esse complemento aí de mais ou menos 30 mil novos alunos. São de famílias também carentes, mas que não recebem o Bolsa Família, apenas estão no cadastro único. E agora tem a terceira etapa, que são para os alunos que frequentam o EJA, que é para Educação para Jovens e Adultos. Então também eles vão passar a receber o benefício do programa Pé de Meia. Segundo a Caixa Econômica, existe um cronograma para a realização dos pagamentos aos beneficiados, de acordo com as datas de aniversário. Recebem em 30 de setembro, nascidos em janeiro e fevereiro. Em 1 de outubro, nascidos em março e abril. Em 2 de outubro, nascidos em maio e junho. Em 3 de outubro, nascidos em julho e agosto. Em 4 de outubro, nascidos em setembro e outubro. E em 7 de outubro, nascidos em novembro e dezembro. Para que o benefício seja repassado, os beneficiados devem cumprir as regras estabelecidas pelo Ministério da Educação. Toda a jornada foi feita pensando em uma jornada digital. Então o primeiro procedimento, se o aluno preenche esses pré-requisitos, ou seja, a família cadastrada no Bolsa Família ou no Cade Único. E está matriculado e assiste à frequência normal no ensino médio. A primeira coisa, ele é classificado como elegível para o programa. No próprio Ministério da Educação, você tem um aplicativo chamado Jornada do Estudante. O estudante pode baixar o aplicativo e verificar a sua situação. Se ele está contemplado ou não. Se ele não estiver contemplado, ele pode ligar para o 0800 do MEC e tirar dúvida. Ou verificar junto à secretaria da escola onde ele está matriculado e frequentando as aulas. Então ele já vê toda a sua jornada ali. Mensalmente, o Ministério da Educação, juntamente às secretarias estaduais e às respectivas escolas, fazem um acompanhamento da frequência. Então se o aluno não cumpriu o mínimo de 80% da carga horária, o próximo pagamento fica bloqueado. Então ele precisa voltar a ter a sua regularidade para que ele possa continuar recebendo a mensalidade de R$ 200.